E no Dica Todo Dia de hoje... O banheiro é um local íntimo, porque além de tirarmos a roupa, também utilizamos para as nossas necessidades fisiológicas básicas, das quais as pessoas possuem até vergonha de falar. Eis que os banheiros sempre foram comumente fechados e compartilhados com muitas pessoas. Depois das tecnologias de instalações e etc, começaram a trazer os banheiros para dentro de casa e torná-los exclusivos para as pessoas, como por exemplo a suíte, que é nada mais que dormitório com banheiro. O quarto já é um local muito íntimo. Nesse projeto aqui, a arquiteta integrou o banheiro ao quarto. Não sei como ficou do lado de cá, mas pode ter privado somente o vaso sanitário, que é o necessário. Do lado de lá, a banheira, que é lazer, e os lavatórios. E aqui provavelmente é um quarto de casal. Essa suíte sem dúvida se torna, só pela falta dessa parede, um local íntimo de lazer excepcional. Por hoje é só. Até amanhã.